Seus sonhos Não são impossíveis Pra alcançar tem que lutar Não perca a esperança agora Porque Deus já marcou a hora De tudo se concretizar Quem sabe a voz do inimigo Veio soprar no teu ouvido E dizendo que teus sonhos foram esquecidos Diga pra ele que Deus tem promessa Pra fazer cumprir ele para a terra Detém a lua no infinito Deus um impotente, um impresente, um desciente que não falha Que nunca vai mudar Pra realizar o sonho do fiel toca na estrela Lama os pés no mar Ainda se for preciso dá voltas no infinito Pra ver se o sonho se realiza Deus inconfundível, poderoso, incomparável, majestoso Igual ele não há Você se lembra de José sendo o escravo do Egito Logo passou a governar Ele foi caluniado, foi tentado e mesmo assim seus sonhos Não conseguiram apagar Seu sonho, ninguém rouba, ninguém tira, ninguém mata Tente entender Quando Deus está no comando de um sonho do fiel É porque vai acontecer Se acaso for preciso grite alto pro inimigo Pois ele tem que saber Quando Deus tem promessa Seus sonhos não podem morrer Deus um impotente, um impresente, um desciente que não falha Que nunca vai mudar Pra realizar o sonho do fiel toca na estrela Lama os pés no mar Ainda se for preciso dá voltas no infinito Pra ver seu sonho se realizar Deus inconfundível, poderoso, incomparável, majestoso Igual ele não há Você se lembra de José sendo o escravo do Egito Logo passou a governar Ele foi caluniado, foi tentado e mesmo assim seus sonhos Não conseguiram apagar Seus sonhos, ninguém rouba, ninguém tira, ninguém mata Tente entender Quando Deus está no comando de um sonho do fiel É porque vai acontecer Se acaso for preciso grite alto pro inimigo Pois ele tem que saber Quando Deus tem promessa Seus sonhos não podem morrer Seus sonhos não podem morrer Seus sonhos não podem morrer